Vamos Cássio, sou mais você Cássio, sou mais você Cássio, sou mais você Cássio, Cássio! Ufa, tamo no jogo, velho, tamo no jogo, calma, calma. Calça, rapaziada, aqui quem fala é o Gui West Games com mais um vídeo de PES 2020 Master League no Corinthians. Bom, brothers, não esquece de se inscrever no canal e seja bem-vindo ao Gui West Games e também deixar o seu like. Vamos bater a meta de 600 likes para continuar a série no canal. Bom, irmãos, estamos aí já nas partes decisivas aí do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Temos aí mais quatro jogos super, hiper difíceis e se caso formos para finais, não sei como é que é, se já está aqui com um jogo só, um jogo único ou dois jogos. Se for jogo único, eu já ponho de vez sem cortes, vou fazer um vídeo diferente, brothers, mas aí primeiro temos que ganhar os jogos, né, irmãos? Portanto, estamos aí nas fases decisivas do Campeonato, então temos que ir com força máxima, meus brothers. Cadê o Alassie aqui que subiu da base? Joga demais, moleque. Então, brothers, basicamente o time é esse aqui, eu vou entrar com esse time. Brothers, pode ser que no decorrer do jogo eu mexa assim. Bora aí, velho, Corinthians e Vasco da Gama. Olha aí, meus brothers, estamos chegando nas fases decisivas. Meus irmãos, não esqueçam, velho, não esqueçam aí, acompanham a série que o negócio está ficando louco, velho. O negócio está ficando louco e quando sair o patch na sexta-feira ou no sábado vai vir uma novidade mais gigantesca, irmãos. Certo? Então, velho, simbora para o jogo aí, mano, contra o Vasco, mano. Aí o Corinthians vindo com o Willian, o Willian, o Willian já na contenção, vamos, Willian. Vamos, Willian, cortou. Cortou para dentro, já tocou no Paulinho, Paulinho na contenção. Calma, velho, tem que ter paciência aqui, o time está todo atrás, jogou. Rodriguinho no 1, 2, o toque é rápido, olha ali para Rodriguinho na batida. Escanteio para o Corinthians, meus irmãos, escanteio, vamos para cima, velho. Vamos para cima, olha ali o Willian na contenção. Vamos sair tocando aqui, vamos sair tocando, o cara não veio marcar, o cara não veio marcar. Rodriguinho, já chegou, vou cruzar na área, moleque. No cruzamento, o Matheus Vitão de cabeça, na Devesa Guerreiro no rebote. Meu Deus do céu, a bola está com nós, ainda vou bater daqui. Olha aí o Corinthians mais uma vez vindo, Wagner Lowe, Wagner Lowe, vai, puxa o contra-ataque para ele logo. Ai, 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 cortei, cortei, mas devia tocar do Rodriguinho, velho, no Rodriguinho, vamos, vamos, Rodriguinho. Vamos, Rodriguinho, já não tocou a bola, já tocou a bola, vamos nos últimos instantes, tocou ali. Vamos de novo, para Guerreiro, olha ali o Willian, de novo, olha ali, Matheus Vitão na batida. Olha aí o Corinthians vindo com o Willian mais uma vez, o Willian veloz, o Willian veloz. Tocou a bola, Guerreiro, Guerreiro, na batida. Ah, mano, que defesa foi essa, meu Deus do céu, que defesa foi essa, cara. Tá louco, mano. É difícil, é muita retranca, vamos, Paulinho, confio em você. Paulinho, vamos, Paulinho. Meu Deus do céu, joga demais o Paulinho, lá vem Matheus Vitão. Jogou a bola para Guerreiro, Guerreiro, num dois, moleque. Jogou no Matheus Vitão de novo. Ah, meu Deus, cadê o time, cadê o time, jogou. Tocou para o Rodriguinho, Rodriguinho. Jogou a bola, para o Paulinho. Infelizmente, fim de jogo. Rapaz, a retranca do Vasco. Não, retranca não. O goleiro do Vasco fechou o gol, mano. Fechou o gol. Vamos ficar com a classificação então, meus irmãos. Olha aí, meus brothers. Ai, 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 ai. Está muito distante aí, velho. O Flamengo está embalado, mas nada é impossível no futebol. E agora vai pegar o Cruzeiro na Libertadores. Brothers, vamos armar o jogo para o dia decisivo. É o jogo decisivo. Nossa, olha o tanto de baixa que temos, velho. Meu Deus do céu, olha o tanto de baixa que nós temos, mano. Nossa, velho. O Alassie aqui jogando bem. Vou colocar o Ralf de volante. Fagner na direitola. Caramba, talvez eu use o Gustavo. Olha isso, um monte de baixa. Mas, mano, eu vou com o Willian mesmo assim, velho. Isso é louco. Vou colocar o Pedrinho aqui para dar uma velocidade. Brothers, mano, eu não vou para cima do Cruzeiro não, brothers. Não vou para cima porque... Mano, o Matheus está muito cansado. Vamos fazer uma troca aqui. Colocar o Pedrinho aqui desse lado. Molecão. Meia direita. E, mano, simbora aí. Eu não vou para cima do Cruzeiro, velho. Porque, mano, o primeiro jogo eles amassou nós, velho. Tomar cuidado. Meus brothers, meus brothers, meus brothers. Rapaziada que está acompanhando o canal. É dia decisivo, rapaziada. É dia decisivo. Quem será o finalista da Libertadores? Bom, mano. Se a gente não conseguir a vaga, não tem porquê se desesperar, mano. Não tem porquê. Porque estamos lá no Brasileiro, bem fortes. Ganhamos o Brasileiro. Logicamente, aqui o Cruzeiro tem uma boa equipe, velho. Se está na semifinal, que tem boa equipe. Corinthians também tem. Mas eu vou com cautela. Bola, é decisão no canal. É decisão. Quem será o finalista da Libertadores? E já no toque, tocou errado ali. Vem Guerreiro. Meu Deus do céu. Afasta a zaga do Cruzeiro. Olha ali. O Cruzeiro começou mal aqui o jogo, hein, velho. Vem, Fagner, velho. O jogo aí, mano. Se a gente achar um gol aqui, o negócio vai ficar loufalto, juizão. O juiz não deu falta, mano. Caramba, velho. Vai, Dedé. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, afasta aqui. Olha, se afasta a zaga do Corinthians. Lá vem o Cruzeiro. Lá vem o Cruzeiro. Meu Deus, se afasta errado. Caramba, ali foi falta, hein, mano. Olha ali, lá vem o Cruzeiro. O Cruzeiro é perigoso. Fagner. Olha aí o Cruzeiro vindo, mano. O Cruzeiro é perigoso. Por isso que eu falei, mano. Tem que tomar cuidado com o Cruzeiro, mano. Tem que tomar cuidado com o Cruzeiro. Eles iam controlar o jogo. Já percebi isso. Vamos, Pedrinho, Pedrinho. Recuperou a bola, mano. Um gol, arrebenta com o Cruzeiro. No lançamento, vamos, Fagner. Um golzinho, arrebenta com o Cruzeiro. E pênalti também arrebenta. Tem o Cássio, velho. Tira, tira. Caramba, lá vem o Cruzeiro. O Cruzeiro vem com um bom volume de jogo, né, mano. Olha ali. Não, marquei errado. Mas calma, Wallace. Eu confio em você, Wallace. Eu confio em você, Wallace. Brothers, é a primeira vez que eu vejo um time ir totalmente pra frente contra o Corinthians. Eles estão totalmente indo pra cima, velho. Acabou o respeito, mas aí abre o contra-ataque. Pedrinho. Pedrinho. De novo. Calma, calma. Mano, eles estão total pra cima de nós, velho. Total. Eles perceberam que estão dando na partida, mas calma. Calma que nós temos posse de bola. Fica com a bola. Isso. Jogou a bola pra Juninho. Juninho. Joga aqui no fundo, moleque. Jogou pra Clayson. Vamos, Guerreiro. Vamos, Guerreiro. Aí, tira. Tira, tira, Wallace. Isso, moleque. Calma. A bola tem que ficar com nós um pouco. Jogou. Vamos, Guerreiro. Vamos, Guerreiro. Deu um tapinho aqui, moleque. Ralf. Na batida. Vai, vai, Pedrinho. Vai, Pedrinho. Põe no fundo, moleque. Põe no fundo, moleque. Jogou. Ai, 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 velho. Isso é louco. Eu nunca vi. De verdade, rapaziada. Eu nunca vi um time todo pra cima. A gente consegue ver pelo lado do nome ali do Cruzeiro Jadson. Vocês estão vendo? Tá vermelho ali, tá vendo? Quer dizer que o time tá todo ofensivo. Vou cruzar aqui. Vamos ver o que acontece? Cruzamento na área. Ah, Ralf. Tô dentro da área, mano. Mas cantei de novo. Cantei de novo. Ah, não. Velho, eu nunca vi um time ir todo pra cima assim. Nunca. Nunca vi, velho. Vamos, Dedé. Vamos, Dedé. Bum. Olha a lei do ex. Volta-te. Meu Deus do céu. Os caras estão todos em cima, mano. Tira. Eles sabem, brothers. Eles sabem que o pênalti é bom negócio para o Corinthians. Eles sabem que o Cássio nos pênaltis o bagulho é louco. Vem lá. Vem, Pedrinho. Vamos, Pedrinho. Mas calma que tem jogo ainda. Vamos, Pedrinho. Jogou no Wagner Love. Meu Deus do céu. Saiu gol aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai, Clayson. Se mexe dentro da área. Se mexe dentro da área. Clayson. Vai pros pênaltis. Eles sabem que nos pênaltis nós temos o Cássio. Temos o Cássio na cobrança de pênaltis, meus brothers. É, rapazinha. Agora o negócio vai ficar louco. Vamos pros pênaltis. Bom, meus brothers, velho. Ah, eu tô nervoso. Não me pergunte isso. Só firme. Certo? Ai, 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 mano. Confio do Cássio, velho. Vou do Cássio aí, seja que Deus quiser, velho. Olha aí o Corinthians, mano. Vamos pra cima, velho. O Cássio aí, velho, na contenção. Os técnicos vão escolher os batedores. Ai, Jesus Cristo. Olha aí o Cássio já, mano. Eu confio no Cássio. Eu confio no gigante Cássio. Sou mais você, Cássio. Sou mais você, Cássio. Meu Deus do céu. Lá vai, Cássio. Vamos, vamos, moleque. Vamos, moleque. Mete pressão nele. Mete pressão nele. Mete pressão nele. Mete pressão nele, moleque. Mete pressão nele. Mete pressão nele. Cássio! 1x0 pro Cruzeiro. Ai, 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 ai. Vamos lá, vamos lá. Olha aí, Wagner Love. Wagner Love. Vamos, molecão. Vamos, Wagner Love na batida. Ai, goleiro pegou. Caramba, velho. Vamos, Cássio. Vamos, Cássio. Sou mais você, Cássio. Sou mais você, Cássio. Sou mais você, Cássio. Cássio! Ufa, tamo no jogo, velho. Tamo no jogo. Calma, calma. Temos o Cássio. Ele vai cair. Ele vai cair. Vou chutar no meio. Ele vai cair. Vamos, guerreiro. Vamos, guerreiro. Vamos, guerreiro. Vamos, moleque. Na batida. Eu falei pra vocês, mano. Eu falei. Vamos. Tamo na briga, velho. Meu Deus do céu. Pênaltis é coisa de louco, mano. Vamos, Cássio. Cássio, eu sou mais você, Cássio. Já disse que eu sou mais você, Cássio. Já disse que eu sou mais você, Cássio. Cássio! Eu já disse que eu sou mais você, Cássio. Vamos, Cleiton. Cleiton, pelo amor de Deus. Faz o gol, velho. Só faz o gol, moleque. Chutei firme no canto aqui, mano. Pelo amor de Deus. Vamos, Cleiton. Na batida. Ah, meu Deus, velho. Caramba, mano. Ah, Jesus Cristo. Vamos, Cássio. Tiago Neves vai pipocar, vai. Ele vai pipocar, moleque. Ele vai pipocar, moleque. Olha ali, Tiago Neves. Cássio! Cássio, Cássio, Cássio. Gigante Cássio. Pedrinho, pelo amor de Deus, velho. Vou bater no meio. Vou bater no meio. Vamos, Pedrinho. Faz o gol. Cai, goleiro. Cai, goleiro. Ele vai cair. Ele vai cair. Fica vendo. Na batida. Ai, meu Deus do céu. Caramba, velho. Tá difícil, velho. Vamos, Cássio. Vamos catar mais uma. Olha ali. De novo. Vamos, vamos. Vamos, gol do Cruzeiro, mano. Caramba, o time não tá fazendo a parte dele, né, mano? Vamos, Paulinho. Vamos, Paulinho. Não, Paulinho faz, pô. Paulinho faz, Paulinho faz. Tô tranquilo, tô tranquilo. Olha aí, Paulinho. Ufa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cássio, eu sou mais você. Já disse isso mais de um milhão de vezes. Vamos, Cássio. Meu Deus do céu. Que loucura. Vamos, Cássio. Vamos, Cássio. Cássio. Meu amado Jesus, é só fazer, Ralf. Ralf, é só fazer, velho. Vou bater no meio, mano. Vou bater no meio. Vamos, Ralf. Vamos, Ralf. Vamos, Ralf. Na batida. Gol. Estamos na final da Libertadores. O Corinthians tá na final. Estamos na final da Libertadores. O gigante Cássio cruzeiro amassou nós, velho. O cruzeiro amassou nós. É, mas o futebol nem sempre o melhor vence, meu irmão. Estamos na final da Libertadores, mano. Jogamos nada, velho. Os dois jogos sem jogar nada. Mas, meu irmão, não adianta chorar. Tamo na final, parça. A final será entre Corinthians e Flamengo. Sim, histórico aqui. A Master League vai ser decidida entre Corinthians e Flamengo. E meus brothers, prestem atenção no lembrete. Prestou? Os jogos vão ser sem cortes. Vai ser o vídeo só para os jogos. Vamos ver aqui quando que é os confrontos. Meus irmãos, a final já está em jogo único. E, rapaziada, eu já darei a data para vocês da final da Libertadores. Entre Corinthians e Flamengo, histórica. Histórica aqui no PES 2020. Talvez nunca viste. Talvez. Me corrijam aí. Nunca viste uma final Corinthians e Flamengo aqui no YouTube. Uma final única, brothers. Uma final única entre os dois maiores times de torcidas, brothers. Essa final será... Sabe quando, meus brothers? Sabe quando, meus brothers, que vai ser essa final? Amanhã. Amanhã será a final, brothers. Jogo único. Bom, brothers, depois de velho... Isso aí é louco. Você não é o que falar, mano. Depois a gente conseguiu o Cássio. Eu não vou nem deixar o Cássio jogar. Cássio, você não vai nem viajar para o Rio de Janeiro, irmão. Você não vai nem viajar para o Rio de Janeiro, certo? Você vai ficar em casa. Vai ficar em casa, porque o Cássio salvou... O Cássio, vou ser sincero, o Cássio colocou a gente na final da Libertadores. Sou sincero para vocês, mano. Se não fosse o Cássio... A gente fez várias contratações aqui. Mas se não fosse o Cássio, nós não estaríamos na final da Libertadores. E só estamos por causa do Cássio. Fagner também, não precisa nem ir. Vamos jogar aí, brothers. Temos chances ainda no Brasileiro. Então, simbora. Olha aí, meus irmãos. Ainda temos chances no Campeonato Brasileiro. Eu estou muito feliz, velho. Estou felizão, velho. Mano, seguramos o Cruzeiro. Mano, o Cruzeiro colocou o ritmo de jogo absurdo em cima de nós, velho. Mas conseguimos segurar, né, irmão? Vamos para cima do Fluminense ainda, porque temos chances também no Brasileiro. Vamos para cima, moleque. Não, não. Tira a bola daí, Rodriguinho. Não, não, não. Caique França. Meu Deus, que defesa foi essa? Olha ali de novo. Lá vem o Fluminense. O Fluminense com... Que isso, velho? Lá vem o Fluminense. Cortou para dentro. Tira a bola daí. Tira a bola daí. Lá vem. Dominou a bola para Wagner Love. O Wagner Love já lançou. Já lançou o William. Oh, meu Deus do céu. Olha ali o lançamento. Pedro Queixada. Aí não tem como, né? Caramba, velho. Aí não tem como, né? 1 a 0 para o Fluminense, mano. Ai, ai, ai. Viu, mano? Aí não tem jeito, né? Se o goleiro faz o quê? Mas milagre? Mas ainda estamos... Estamos vivos ainda. Meu Deus do céu. Jogou a bola ali de novo. Tocou a bola aqui. Para o William. O William na profundidade. No cruzamento. Olha ali de novo. Carlitos. Reação relâmpago. Carlitos deve ser do Corinthians. É do Corinthians. É do Corinthians. É do Corinthians. 1 a 1. Já empatamos em seguida. Não teve nem tempo do Fluminense se comemorar, meus drogs. Olha o William. O que vai ganhar no corpo o quê? Bateu no ombro a ombro. O Carlitos. 1 a 1. Vamos. Para cima. Ainda temos chance do campeonato. Eu quero todas as taças. Todas as taças. Vamos para cima. Olha aí o Fluminense. Ah, não é possível, velho. Ah, mano. Aí vocês não querem ganhar o Brasileiro, não, mano. Aí vocês não querem ganhar o Brasileiro, não. Ah, não, não, não. Tomar um gol desse aí não pode, não. Que isso. Ô, rapaziada. Dá uma olhada. Dá uma atenção no replay aqui, velho. Ô, 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 mano. Meu Deus do céu, velho. Olha isso aí, mano. Nossa, goleiro do céu. Zaguê. Que isso, velho. Ah, mano. O que que tá acontecendo? Caraca, meu. 3 a 1 pro Fluminense, mano. Poxa vida, mano. Pelo amor de Deus. Como é que toca? Nossa, só os gol besta, mano. Deixa eu contratar ele, mano. Joga demais o que o Preto Queixada. Você é louco. Dedé, pelo amor de Deus, Dedé. Dedé, Dedé. Eu vou tirar aí depois, né? Acabou o jogo mesmo? Ai, 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 viu, mano? Perdemos o jogo, velho. Estamos na final de Libertadores. Vou dar essa desculpa agora. Vamos ver a classificação, né? É, brothers, o título vai ficar complicado, velho. Acho que vai ficar realmente pro Flamengo ou Palmeiras. Mas ainda temos, né? Uma chance aí com o Corinthians Atlético Mineiro. Último jogo, velho. Se não ganharmos... É, vai sobrar Libertadores só, velho. Vambora aí. Bom, brothers, vamos aí armar o time, velho. A última tentativa aqui de ganhar o Campeonato Brasileiro. Porque aí nós temos a Libertadores aí, velho. Tem que tomar cuidado. Mano, vou jogar com o Gustavo. O William vai dar uma descansada. O Fagner vai descansar nada não, velho. Gustavo. O negócio é o seguinte, Gustavo, velho. Tem que meter gol, velho. Senão ano que vem você caiu, velho. Tá entendendo? Colocar o Pedrinho aqui. Vê ele pra uma direita. Vamos jogar com esse time aqui. Vamos ver o que acontece. Simbora. Olá, amigos. Olha aí, meus irmãos. Arena Corinthians, mano. Tá difícil aí. O time no Brasileiro não tá tão bem assim, né? Mas vamos tentar, né, mano? Vamos tentar aí fazer alguma coisa aí. Bora rolando. Olha aí o Galo Vino. Gol do Galo. Mas caramba. Gol do Atlético Mineiro. Mas, rapaz, o que tá acontecendo, velho? Pelo amor de Deus, mano. Caramba, velho. Gol do Galo. Golzinho besta, mano. Olha aí o play, mano. Caramba, mano. Nossa, velho. O Dedé. Caramba, Dedé, mano. Nossa, velho. Pelo amor de Deus, hein? Olha aí o Corinthians Vino. Meu Deus do céu. Toca a bola. Toca a bola, meu rei. Calma. Eita. Nós lá vinha o Galo novamente. Meu Deus do céu. Só dá. Só Atlético joga, velho. Só Atlético joga. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Alas. E monstro. Vai, 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 Pedrinho. Vai, Pedrinho. Vai atrás, Pedrinho. Vai atrás, Pedrinho. Olha aí, Dedé. Pegou a bola. Vai, Dedé. Caramba, mano. Vamos, Cleisson. Recuperou a bola. Calma, 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 calma. Joga aqui. Joga aqui no Pedrinho. Joga no Pedrinho. Pedrinho na batida. Já passou, foi, moleque. Já passou, foi, moleque. No cruzamento, quem vem de cabeça é escanteio. É o último lance. É o último lance da partida. Até o Cássio foi para a área, velho. Até o Cássio foi para a área, brothers. É a última respirada aí do Corinthians no Brasileiro. Olha o Cássio de cabeça. Nossa, é, brothers. Quase, quase de cabeça, mano. É, infelizmente, velho. Eu acho que o Brasileiro não vai ser possível. Então, a final da Libertadores fica para amanhã mesmo, brothers. Vamos ver aí a classificação. É, meus brothers, é, velho. É muito difícil, realmente. Cara, é quase impossível nós ganharmos o Brasileiro. Vamos ficar aí mesmo com a Libertadores, né? E tentar aí se manter no G4. Então, a final da Libertadores vai ser amanhã, brothers. Vai ser amanhã um jogo único sem cortes. Não se esqueçam disso, brothers. Amanhã é Corinthians e Flamengo. Meu Deus do céu, Corinthians e Flamengo, velho. Tamo junto. Até amanhã, mano. Avisa todo mundo, velho. Avisa todo mundo. Coloca na sua agenda que amanhã é final da Libertadores. Não vou esquecer, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Tamo junto, é dois. Tchau, tchau.